Olá, olá, bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Ana Paula, criadora aqui do canal Ana Camargo Creschê. Seja todos bem-vindo. Aqui pra mim é uma segunda-feira, 8 e 5 da manhã, tá bom? Dia, vamos ver o dia, dia 29 do 4, tá bom? Uma segunda-feira. Meus amores, tô aqui com esse parzinho, concluí o sexto tapetinho, tá? O sexto, né, aqui é o quinto sexto. Então, o parzinho do Janine Freita, tá? É, vou parar de fazer ele, acho que não, meus amores. Que, né, eu tava trazendo aí pra vocês as bases, né, porém tinha mudado, né, que eu trouxe a verde, porém agora acabei mudando, né. Aí trouxe agora esse vermelho, tá bom? Vamos já aproveitar e vamos pesar pra gente falar a medida. Meus amores, não repara a voz, tá? Estou gripada, creio que tá viral, né? Um tapetinho, 260, tá? O segundo, 253, e os dois, 514. Ficou bem econômico, né, meus amores? Meus amores, voltando aqui, tá? É, eu abri só um pra você estar vendo a medida, tá? Porque os dois é a mesma medida, tá bom? 62, tá? 62 por 40, mas eu vou mostrar aqui pra vocês verem. Ó, 62, tá bom? Uma ponta a outra, tá? Quase 63, mas a gente fala 62 pra cliente, né? Por... É, deu 42 ali, né? Mas aí, ele vai dar uma reajustada, né? E vai chegar a 40, tá? Os dois tá na mesma medida, tá bom? Meus amores, olha que belezura. Eu achei que ficou lindo. Esse aqui é o tapete econômico, né? Da Janine Freita, né? Vocês já conhecem. Aqui eu fiz, é, 22 correntinhas. E fiz 19, tá? Aí, aqui eu usei o vermelho da Rufil. Aí, aqui eu passei esse cinza aqui, tá? É, não lembro a marca, porque já faz tempo que tá comigo. Então, é sobras, tá bom? Na verdade, tinha até um tapete já começado ali. Então, é... Eu não quis terminar ele. Coloquei nesse aqui, porque eu achei que ia ficar melhor. E olha o destaque que deu. Como vocês podem ter visto, os outros que eu fiz, eu fiz com palha aqui, né? E aqui eu quis colocar o vermelho. Eu achei que deu aquele tchan, né? Vocês ficou até o final, vocês colocam aí tchan até o final pra eu saber, tá? É... Se vocês ficou. E se vocês gostou dessa combinação. Meus amores, aí aqui eu usei o palha, tá bom? Eu fiz aqui cinco, né? Aí, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis. Terminei com dez, tá bom? E aqui eu usei o palha da Rufil. Aqui voltei com o cinza, o vermelho... Não, o cinza da Rufil, não. O palha da Rufil. Esse cinza aqui, eu não sei a marca. Eu não sei se é da... Do Machadense, eu não me recordo. É da São Francisco, tá? Eu não vou saber falar pra vocês. Meus amores, tô voltando aqui. Só pra encerrar com vocês, tá? Precisei dar uma limpa ali no meu celular. Toda vez que eu voltei, eu tenho que gravar. Eu tenho que dar uma limpa nele. E toda vez tá acontecendo isso, tá? Meus amores, olha. Que belezura que ficou. Eu tinha falado aqui, né? Que eu fiz seis. Aí, corrigindo, tá? Eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fileira. E aqui no ponto alto, deu dez, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Deu dez, tá bom? Pra vocês não ter erro aí. Pro ponto aqui de vocês bater. Tá bom, meus amores? Se vocês quiserem tá tirando print, tá bom? Fique à vontade. Pode tá tirando. Tá? Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.